Durante muito tempo, os móveis rústicos foram usados quase que unicamente na decoração de casas de campo. Escolher móveis rústicos é uma ótima opção para sua decoração. Versátil, esse tipo de mobília pode ser combinado com peças de outros estilos e criar espaços únicos. Nas últimas décadas, no entanto, o estilo rústico invadiu as cidades e se tornou tendência. Se você está montando sua casa e é fã de ambientes com ar natural e aconchegante, então confira essas ideias e me conte qual você mais gostou. Como a estética dessa linha remete à natureza, ao interior e à casa da avó, os ambientes com decoração rústica têm um clima confortável e aconchegante. Perfeito para relaxar e receber pessoas. Uma característica forte desse tipo de decoração é a preferência por acabamentos grosseiros, mesmo quando esse efeito é conseguido de propósito. Inspirado no campo, o estilo rústico é marcado pelo uso de madeira, tecidos de fibras naturais e muitas plantas. Na produção de sofás, poltronas e cadeiras que levam tecido, são usadas fibras naturais como algodão. Tudo isso garante aconchego, conforto e durabilidade na sua decoração. Assim como a decoração, os móveis rústicos também são caracterizados por remeter à natureza. O mobiliário desse estilo é feito de madeira maciça, com acabamento que deixa em evidência veios, nós e detalhes da madeira bruta. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui pra mim, de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!